Ei, você conhece o Circo de Todo Mundo? O Circo de Todo Mundo é um espaço artístico, cultural e social criado há quase 30 anos que investe esforços na criação de um ambiente que contribua para o desenvolvimento de uma cidadania plena em nossos jovens. Trabalhamos pelos direitos dos crianças e adolescentes contra a violência infantil e apostamos no protagonismo juvenil como caminho para contribuir com a educação formal. E, para isso, buscamos diferentes parcerias com órgãos públicos e privados do Brasil e do exterior. O Circo é um espaço lúdico que provoca sonhos e desafios, que mostra que a alegria e o trabalho coletivo são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa e da sociedade. Se você também acredita que é possível um mundo melhor, com mais alegria e cooperação entre todos, você é um de nós. Nosso Circo é de todos! Nosso Circo é de todo mundo! Obrigado! 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 Obrigado!